Estamos aqui na Beauty Fair, no estande da Bonavita, com a Isabel Piat. Isabel, nós sabemos que a Bonavita vem se destacando no mercado por possuir produtos com base na biodiversidade e na sustentabilidade, além de produtos multifuncionais. E agora, vocês estão com novas embalagens? Sim. Além dessa tendência que já está virando moda aqui no Brasil, que é bases biocompatíveis, livres de parabeno, de propileno, de liberadores de formol e de substâncias derivadas de petróleo, nós estamos inovando na questão da embalagem. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui, por exemplo, com um produto. Na área profissional ou na área cliente, é a mesma coisa. O que o produto vai trazer de diferença? Ele vai conversar com a pessoa, ou seja, a gente chama isso de cosmético informativo. O cosmético informativo, ele traz lá o Hot Slim, que é o nome do produto, a função dele, que é redutor de medidas, celulite, quais as eficácias que ele traz, onde ele traz, o quanto ele consegue reduzir gordura, celulite, melhora na aparência. Na base biocompatível, ele traz o que ele é livre, que são as substâncias nocivas para o organismo do ser humano. É testado dermatologicamente e ele traz, no final, a sua composição ativa com a sua devida dosagem. Ou seja, para essa nova era do consumidor Y, onde ele está globalizado pela internet, por comunicação fácil, ele vai ter um cosmético informativo. Isso a gente adotou para a linha inteira, tanto a linha profissional, que é o principal foco da Bonavita, mas também isso reflete lá no consumidor final. Então, os cosméticos do consumidor final também têm essa tendência dessa nova embalagem, que é o cosmético informativo. Além disso, também, aqui na, durante a Beauty Fair, nós estamos trazendo quatro novos lançamentos. Dois são direcionados ao cliente final, que é onde ele vai dar continuidade ao tratamento que o profissional de estética inicia na cabine. O primeiro dele é o Finesse. O Finesse, ele é um produto que vai ser um coadjuvante nos tratamentos de redução de gordura localizada, de celulite, porque ele vai fazer o controle do peso, principalmente na era de hoje, que no mercado de medicamento está proibido vender medicamento para emagrecimento. Então, a suplementação, o nutricosmético direcionado a isso, está tendo um vogue muito grande dentro do mercado. Por isso, o profissional de estética vai poder disponibilizar para o cliente final, para dar continuidade ao tratamento, o nosso produto Finesse. Outro produto que foi lançado aqui na Beauty Fair é essa bermuda, que ela vai fazer o que toda mulher sonha, né? Reduzir gordura e celulite enquanto dorme. Como que funciona essa bermuda? Ela é uma bermuda anatômica, que a profissional, a cliente vai poder comprar da profissional e usar em casa. Além de ser de efeito tensor e modelador, como todas as outras roupas da área de modelagem tem, ela também vai trazer pets, onde nesses pets estarão embutidos os ativos. Então, o que tem no pet dessa bermuda que a Bonavita está trazendo? A cafeína, falou em cafeína, disse tudo, né? Não precisa falar mais nada. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem o óleo de coco, que vai hidratar. Então, é uma bermuda que vai fazer liberação de ativo de cafeína tratando a gordura e a celulite enquanto a cliente dorme, dorme ou vai trabalhar ou vai malhar. Isso não dispensa um produto cosmético de manutenção, ele vai ser potencializador. E também vai hidratar a pele. Então, a cliente vai vestir essa bermuda, onde nos principais locais que a gente acumula gordura tem o pet, que vai dar a liberação gradativa da cafeína e do óleo de coco. Nessas áreas. Essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Então, regiões onde a gente tem o acúmulo de gordura, que é flancos, que é posterior de coxa, onde acumula celulite também. Então, essa bermuda vai fazer esse tratamento. Ela dura 20 lavagens, desculpa, 30 lavagens, que podem ser feitas um dia sim, um dia não. Se ela fizer lavagem um dia sim, um dia não, vai acontecer o quê? Ela vai ter a liberação de ativos por 60 dias. Mas, depois que libera, que termina a liberação de ativo, ela pode continuar usando, porque essa bermuda é modeladora. É como qualquer modelador que a gente tem no mercado. O diferencial é que ela é com esses pets que vão fazendo liberação gradativa. Ou seja, isso aqui é um tecido que trata. A cliente final está chegando cada vez mais próximo do sonho, de não fazer nada e, ao mesmo tempo, conseguir reduzir. É lógico que a gente não pode esquecer que, para uma saúde saudável, eu tenho que ter bons hábitos, como atividade física, beber água, fazer dieta equilibrada, que a gente chama de reeducação alimentar. Então, esse seria o outro lançamento que a gente está trazendo para a área cliente. Na área profissional, nós estamos aqui com o lançamento do creme de massagem facial com monói. Ou seja, aqui na Biotifera, a gente está lançando a linha Monói Line. A linha Monói Line vai ganhar mais outros dois produtos em breve, nas próximas feiras, que é o Monói Burn, que é o corporal, e o Monói Candle, que é a vela. Mas aqui na Biotifera, a gente já lançou o Monói Face, que é um creme específico para massagem facial. Inclusive, eu acabei de fazer uma nela aqui antes da máscara. Então, essa já é uma linha profissional, realmente. E outro lançamento da área que nós estamos fazendo na Biotifera é na área profissional, que é o gel para utilizar com ultrassom de 5 quilos, que elas estavam pedindo bastante também. Com mais de 11 ativos, todos direcionados ao tratamento de gordura e celulite. L-carnitina, laranja amarga, cafeína, centela asiática, carnica. Então, todos os ativos que vão tratar a gordura e a celulite. Dessa forma, o cliente conta com o tratamento contínuo e, ao mesmo tempo, ele tem toda uma tecnologia de ponta que ele vai encontrar na estética que ele frequenta, com a profissional de estética. E o que vai ser sorteado no blog, no blog que vocês estão sorteando em parceria com a Bonavita, é o autobronzeador, que ele vai promover um bronzeamento gradativo, mas, ao mesmo tempo, duradouro, através da aplicação de cosméticos. Não é esse espondo ao sol. E essa loção iluminadora aqui, fantástica, que ela é específica, enriquecida com água de coco verde. A água de coco é nutritiva e hidratante para a pele, então você vai poder usar ela pós-banho de sol, pós-bronzeamento, autobronzeamento ou bronzeamento a jato, pós-banho de lua, ou então, simplesmente para passar a loção, hidratar a pele e ir para uma balada. Por quê? Essa loção, além de ela ter a água de coco verde integral, ela tem a mica. O que é a mica? A gente poderia dizer que a mica é a purpurina do cosmético. Por quê? Quando a gente aplica, olha como é que fica o braço, a pele da pessoa ou a mão da pessoa, né? Ela fica com todo esse brilho aqui. E esse brilho é a mica, que vai dar todo aquele glamour à pele, depois de um tratamento realizado na estética, ou até mesmo o cliente em casa para usar, deixa na geladeira, fica bem geladinho. O cheiro dele é muito atrativo. A água de coco verde é muito importante para a pele, para repor os nutrientes que a pele vai perdendo com a poluição, o ar-condicionado, o calor. Então, você consegue repor tudo isso somente aplicando esse produto. Muito obrigada, Isabel, pela entrevista. E agora eu acompanho os sorteios.